É, galera, vamos ver quem aqui vai se dar melhor, hein? Eu tô aqui com o Lopers e também com a Aninha. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ô, Aninha, o Lopers acha que vai ganhar. Sou eu que vou ganhar. E ele não sabe nem o que vai acontecer e já achar que vai ganhar tudo. Ó, gente, é muito simples, tão simples, Lopers, que até a Aninha vai conseguir entender, hein? A gente vai ter que proteger o villager, mas não vai ser protegido de qualquer forma, não. Primeiro, vamos ter que fazer uma base na terra, depois uma base na água e também... Olhem lá pra cima, fazer uma base segura lá em cima das nuvens. Ih, mas quem que vai construir em cada lugar, hein? É isso que a gente vai descobrir agora, ó. Eu quero a água. Eu já tenho o baú de todo mundo aqui, ó. Cada um tem o seu baú. Vocês podem colocar que eu até coloquei uns bonecos meio feios em cima de cada um, menos o meu que eu coloquei um bonitão. E aqui nesse baú, a gente tem três bazucas. Como a missão vai ser proteger o aldeão, no final, cada um vai ter direito a atirar na base do outro. Caramba! Só que, Lopers, a Aninha falou que quer ir na água. Mas a gente vai fazer tudo na base do sorteio. Então aqui a gente tem a água, tem a terra e também tem o céu. Quem que vai ser o primeiro, hein? Eu, 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 eu. Ah, tudo bem. Vai lá, então. Então vai, Aninha. Nuvens! Vou construir nas nuvens. Ah, é legal. Pelo menos você vai ter a jetpack pra subir lá em cima. Agora você, Lopers. Minha vez e... Ah, eu vou construir debaixo da terra. Ih, coisa de noob, né, Ana? Que coincidência. Verdade. Só sobrou uma. E agora, sobrou a água aqui, ó. Leveu até a água. Então é isso. Temos somente dez minutos pra fazer tudo. E eu já tô ansioso pra explodir tudo com a bazuca. Eu já vou pegar aqui no meu baú tudo. Corre, 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 corre. Como a minha vai ser embaixo d'água, eu já vou tomar essa poção. Senão vai ser impossível de construir lá. Agora sim. Tá viajando, vai virar um peixe. Uma coisa que eu andei pensando. Se eu fosse construir embaixo d'água aqui, eu tenho que ser bem esperto. Porque a Ana e o Lopers vão atirar com a bazuca. Então se eu fizer uma coisa muito óbvia, tipo aqui, eles já vão sacar e vão destruir o meu villager. Então, pra começar, eu vou fazer primeiro um esconderijo secreto. Vai ser tipo aqui. Eu vou colocar o villager aqui dentro, Rufa. E pra ter uma melhor proteção, eu vou usar esses blocos laser. Porque eles são bem mais resistentes que o concreto. Ó, como é tudo de vidro, eu vou ter que colocar o quê? Um concreto ou um quartzo, pra eles não verem lá de baixo. Eu tô pensando o quê? Construir várias bases, tipo umas quatro bases. Porque eles vão ter que descobrir em qual delas vai tá o villager. Então eu vou começar aqui colocando como se fosse o chão. Eu vou construir em cima disso. Todas serão bem pequenas, senão eu vou demorar muito pra construir. E agora que eu construí o chão, que eles não conseguem ver, eu vou começar a subir essa... Tá, vamos lá, então... Eu já vou começar a minha base. E já que eu não tô com a vantagem da água, igual o Davi, que tem a proteção da água. E a Aninha, que tem a proteção do céu, de estar muito no alto. Eu vou ter que usar a única vantagem que eles não têm, que é a visão. Se a gente olha daqui, dá pra ver tudo que acontece no céu e tudo debaixo da água. Agora, na terra, você não consegue ver o que tem atrás das pedras. E é isso que eu vou usar ao meu favor. Eu vou criar várias salas, pra eles perderem tempo tentando construir e explodir o meu villager. Então eu tô fazendo aqui um corredor gigante, porque eu quero distrair eles. Aqui no final do corredor, não vai ter absolutamente nada. Aqui eu já vou começar a construir a entrada da minha base, que no caso vai ser esse túnel. E como eu quero fazer totalmente escondido, vai ser literalmente aqui embaixo que eu vou adicionar o klebinho. Mas eu tenho que tomar cuidado com o volume, porque o Davi e a Aninha, eles podem escutar o villager aqui. Então eu vou proteger usando esses blocos aqui. Já vou colocar o villager aqui dentro. E aqui eu vou colocar vidro, desse jeito. Então ele tá aqui, nessa parte. E é aqui no fundo que eu vou realmente esconder o villager. Quer dizer, eles vão achar que eu vou ter escondido o villager aqui. Agora que o principal já tá quase pronto, eu só vou fechar ele mais aqui. E agora eu preciso colocar o villager aqui no meio. Agora sim. Agora ele tá protegido. E vou fechar essa parte de cima. Só que como o Loper e a Aninha, eles não podem ver, eu vou é cobrir tudo isso daqui. Então eu vou colocar essas pedras pra ficar super camuflado. E eles nem perceberem que eu coloquei meu villager aqui. E agora que ele já tá bem escondido e bem seguro, vamos começar a nossa base falsa. Tô aqui terminando fechar essa última casa. Ó, aquelas ali eu construí todas iguaizinhas, tão vendo? Eu ia fazer quatro, mas eu decidi fazer mais. Porque eu pensei o seguinte. Eu acho que a bazuca vai ter pouca munição. Então eles vão ter que escolher em qual eles vão atirar. Tá vendo, ó? Eu fiz de vidro ali, então eles vão achar que não tá embaixo. Mas eu vou dar um jeito de esconder em algum lugar. Também, além disso, eu tô construindo ali, ó. Vai ter vários esconderijos desses. Que dá pra pensar que o villager tá ali dentro. Ou seja, vai ter muito desses espalhados também. Eu quero ver qual que eles vão acertar. Assim, se eles acertarem de primeira, vai ser muita sorte deles. Mas daí não tem muito o que fazer, né? Vamos ver. E pra enganar eles, eu quero fazer, como eu falei, várias salas. Só que essas salas vão ser totalmente escondidas de cara. Essas daqui do lado, ó. Todas vão ser com as portas brancas. Desse jeito. Todas vão ter lasers atrás. E as portas que vão estar aqui. Acho que assim tá legal. Na verdade, ainda não posso colocar a porta. Porque eu tô construindo, né? Aqui vai ter outra porta. Que é pra parecer que o villager tá trancado aqui dentro, ó. Desse jeito aqui, ó. Já é um ótimo esconderijo. Olha isso aqui. Parece muito que o villager tá lá dentro. Então eu já vou tampar aqui. E vou fazer a mesma coisa desses lados aqui. Eu vou tentar fazer um esconderijo atrás aqui, ó. De alguma dessas casas. E colocar o villager aqui. E torcer pra que não chegue aqui. Vou tirar esses vidros aqui de trás. Pra eles não verem. Vou colocar o villager aqui no meio. Desse lado vai dar pra enxergar. Mas eu vou fazer com que eles não venham por esse lado. E venham pelo outro lado. Pra ele ficar bem escondidinho aqui, ó. Então eles vão ficar olhando aqui pro meio. E nem vão ver que o villager vai tá lá atrás. Vão pensar que ele vai tá em algum desses lugares em cima. Ou nessas, tipo, esconderijo aqui mesmo que eu fiz, sabe? Eu quero ver. Aí vai na sorte, né? Eles vão conseguir encontrar esse villager ou não. Agora ela já tá bem reforçada nas laterais. E eu vou continuar com essa parte interna. Pra ela ficar bem real mesmo. Só que pra mudar a cor, eu vou usar esse bloco de quartzo aqui. Que é bem bonito também. Com o telhado pronto, não tem que colocar a porta aqui. Só que essa porta, ela não vai ser de qualquer forma, não. Eu vou deixar ela aqui e rodear com o bloco de laser. Pra eles realmente acharem que é uma porta de verdade. Agora sim. Reconhecimento facial. É só olhar pra esse roxinho bonito e entrar. E aqui também pra sair, eu só preciso olhar e a porta abre. Essa base aqui não ficou muito legal. Mas vai ser o suficiente pra conseguir enganar eles. Eu não vou nem a perder mais tempo aqui. Porque eu ainda tenho mais uma ideia pra ficar mais difícil. Ah, agora isso aqui tá interessante. Eu posso até fazer mais salas aqui, ó. Já que eu tenho mais três minutos. Eu acho que dá tempo. Vai, é só cavar desse jeito aqui. Pronto. E aqui eu vou cavar outra. E essa, pra intrigar ainda mais eles, eu vou cavar pra baixo. Como se fosse uma escada. E bem aqui que vai tá a porta. Só que é óbvio, né? Aqui atrás não vai ter absolutamente nada. E pra disfarçar é só colocar vidro no chão. Assim. Faz aqui o espaço da porta. Porque eu preciso que eles gastem as vezes deles de tentar explodir a minha casa. Pra achar o village. Eu não posso deixar eles acharem os village. Então eu preciso fazer várias salas pra confundir o da Vianinha. E eles acabarem não conseguindo fazer nada. Coloca mais uma porta aqui. E agora fecha com mais vidros desse jeito. E agora sim. Tcharam! E pra disfarçar mais ainda é só eu colocar câmeras de segurança aqui. E ajeitar. Desse jeito. Pronto. Eles tem cinco tentativas. Pra tentar explodir, ó. Lá parece que tem um village. Ali parece que tem um village. Aqui também. Mas na verdade o village não está em nenhum desses lugares. O village está simplesmente aqui no começo. Nesse bloquinho daqui. Tcharam! A minha base embaixo da terra está concluída. Tá tudo pronto. Então, ó. Eu fiz vários lugares que o village pode estar escondido. Vários, vários, vários. Eu tenho que lembrar que aqui atrás, ó. Eles não podem vir. Porque o village tá bem escondidinho aqui atrás, ó. Deu pra ouvir ele ali, ó. Eu não vou deixar portas. Senão vai dar pra ver muito lá dentro. E tá cheio de vidro. Eu construí de vidro pra eles acharem que vai estar lá em cima. Porque o objetivo é esse. Então eu vou vir aqui. Vou fechar todas essas portas. Pra não dar pra ver lá dentro. Eles podem espiar até pela janela. Mas como eu falei, a ideia é pensar que ele tá lá em cima o village escondido. Vou fechar todas as portas. E aí tá tudo pronto. Então, ó. Tá tudo pronto. Tudo construído. Agora eu vou descer lá. Pra ver se eles já terminaram tudo. Essa base já ficou super massa. Só que eu acho que eles não vão ter muita dificuldade pra destruir. Então, haha. Eu só preciso vir mais aqui do lado. E digitar barra paste. Ha. Parece que tá viajando. Agora eu tenho duas bases secretas. Ih, mas calma lá. Porque eu ainda vou vir aqui também. Ha. E obviamente, colocar mais uma. Ha. Agora sim. Três bases. Pra dificultar, eu vou ter que colocar mais uma aqui. E a outra também desse lado. Assim vão ficar cinco bases. E eu quero ver eles adivinharem qual que é a certa. Até porque nenhuma delas é a certa, né? Ha. Pelo visto, já tá tudo pronto. Cinco bases seguras. Ha. E o village não tá em nenhuma delas. Ha. 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 Já se passaram os dez minutos. Ana, e pelo visto, a gente tá vendo uma coisinha meio feia aqui, hein? Será que essa daqui é a base do Loppers? Meu Deus. Vocês vão ver. Vocês vão ver. A gente não pode ficar olhando. Já temos jetpack. Vocês sabem o que que falta, Ana? Pra gente conseguir testar as bases. O que? A bazuca, né? Porque agora a gente vai ter que destruir tudo. Ha. Então, primeiro vai ser a base da Ana. Pelo visto, ela fez uma vila inteira mesmo. Mas agora, Loppers, eu não consegui ver nada de baixo. Atenção. Ó, pode estar dentro dessas casas, também dentro desses lugarzinhos aqui, ó. Certeza que tá aqui, ó. Ah, verdade. Ela pode... Alguém já desperdiçou o primeiro tiro e não achou. Meu Deus, não tá aí, hein? Eu vou ser mais esperto. Eu vou pegar nessa casa do meio aqui. Tá pronta, Aninha, pra perder? Vamos ver, cadê? Três, dois, um... Foi! Uhul! Ih, o village não tá ali. Uxi, então tem village aqui mesmo. Hum, o village pode estar naquela casa do lado. Então, três, dois, um... Vai! O quê? Não tá aqui também? Loppers, esse foi o último tiro. Agora só tem mais um. Ai, essa casa aqui, ela tá meio diferente. Deixa eu dar uma olhada na janela. Aí, não dá pra ver nada. Eu acho que o village vai estar aqui. Nessa daí? Ih, não. Olha aqui, já tem um buraco. Ele não tá aqui. Ai, dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui pra ver se... Ah, eu não acredito. Eu não acredito, Loppers. Dá uma olhadinha aqui. Ah, o village não tá nem dentro da casa. Ele tá aqui. O que você fez aqui, Ana? Ele tomando um ventinho? Ele ficou sufocado, coitada. Sai daí, Loppers. Ai, meu villager. Achamos o villager. É, villager. A base no céu não resistiu pra proteger o villager. Pelo visto, a base no céu não resistiu, Ana. Mas agora a gente vai ter essa base feia aqui pra explodir. A base do Loppers. Você quer começar, Ana? Ah, eu vou começar de cada. Ó, eu tô dando uma olhadinha aqui. Parece que tem um corredor bem fundo, hein? Vocês nem vão entrar e já vai explodir. Olha aqui, minha base nem tá aí. Nossa, é verdade, Ana. Se a gente tivesse explodido, não ia pegar nada. A gente ia perder munição. É, claro. Tem uma cama aqui. Você andou dormindo enquanto trabalhava? Não, não, não. Então, acho que até aqui tá bom, né? Vocês não precisam andar mais, não. Ah, agora chegamos, Ana. Ah, não. Nossa, ele fez várias celas. Ah, qual será que tá o villager, hein? E agora? Nossa, ficou muito massa mesmo. A gente vai ter que arriscar. Deu de 10 a 0 na minha. O problema é que parece que essa base tá muito funda. Então, eu não sei nem se a bazuca vai chegar lá. Ah, e agora, Ana? Ah, eu deixo vocês aqui, ó. Eu abro a porta pra vocês, mas vocês não podem entrar. E aí vocês têm a chance de explodir lá dentro. Nossa, tem uma ali embaixo também. Ai, pra que eu fui mostrar isso? Olha ali, deixa eu ver, deixa eu ver. Proibido passar, hein? Proibido passar, hein? Nossa, Ana, você vai ser a primeira. Eu quero ver como que vai ficar depois da explosão. Deixa eu escolher. Vai lá, qual que você vai acertar. Eu vou nessa que tem aqui embaixo. Sai daí, Lopers. Então vai, então vai. Eu quero ver como que vai ficar. 2, 3 e... Vamos ver, vamos ver. Nossa, explodiu tudo. Mas o village não tá aqui. Não, Ana, mas eu acho que já foi legal, porque a gente viu que deu pra explodir tudo, né? Eu acho que eu vou tentar nessa daqui do meio. Deixa eu dar uma olhadinha. Não tem pra quê, não tem pra quê. Vai! Não! Ih, foi pedido. É, parece que o village também não tá aqui. Deve ser atletar em alguma dessas celas. Mais uma chance de cada um, hein? Ai, acho que ele tem que estar. Onde será que ele vai estar mais? Ai, não sei. Talvez ele pode ter... Pegado essas camas e feito um esconderijo. Você não pode reformar, não, ó. Pode parar. Que cama, o quê? Não tem cama aqui, não, Aninha. Ele pode ter feito um esconderijo embaixo daqui, ó. Ah, eu não sei. São tantas opções. Se você quiser arriscar, você pode atirar aí embaixo. Ai, eu não sei. Acho que eu vou lá na cela mesmo. Ai, agora eu tô na dúvida. Mas vai lá, vai lá. Eu só quero confundir vocês. Vocês não vão achar ele. Ou será que tem mais três celas ainda, hein? Vai lá, Ana, vai lá. Eu vou nessa daqui, ó. Não, não. Essa não, Aninha. Essa não vale a pena. Não vale a pena. Ih! Ih, não. Ai, não tem nada. Ih, parece que tem mais uma porta pra cá. Ai, aqui também não tem nada. Eu já sei, eu já sei. O quê? O quê? A Ana falou dessas camas. Eu acho que eu vou atirar numa cama. Não tem pra que isso. Não tem pra que isso. Aqui, ó. Eu vou atirar bem nessa daqui. Não, não, não. Não precisa. Não precisa. Cuidado. Por causa da reação dele, eu tenho certeza que vai estar aqui. Eu falei, eu falei. Vai estar aí mesmo. 3, 2, 1, vai. Ixi, não tá não. Sabe a vantagem de uma base subterrânea? Ai, López, onde você deixou? Diferente de uma base no céu e uma base na água, é que a base de vocês, o ponto fraco é o visual. Dá pra ver tudo. Já na pedra, você não vê atrás das pedras e da terra. Então, eu fiz um túnel gigante pra distrair vocês. E olha aqui onde tá o Clebinho. Ah, eu não acredito. Ele tá protegido. Olha ele aqui embaixo. Ah, Clebinho, ele se safou. Não acreditei, ele te passou e não viu. Como assim? É, realmente, ele tinha essa vantagem que ficava mais fácil pra esconder. Mas agora, vocês podem trocar a bazuca de vocês, porque vocês vão precisar de uma bazuca muito mais forte pra fazer cócega na minha base segura. É, ele fala isso, mas é porque a base dele é debaixo d'água, e aí a explosão tem que ser mais forte, senão não quebra nada. Eu tô vendo, eu tô vendo que nesse negócio aqui, eu que saí prejudicada, porque a minha foi no céu. A gente fez um sorteio justo. Se você pegou a base no céu, a gente não pode fazer nada. Nossa. Mas você também não se ajudou, né? O vilão já tava quase caindo de paraquedas de lá. Verdade. Não pensei muito bem. Tem cinco bases dentro da base dele aqui, ó. Cinco casinhas, gente. Tem quatro chances. Será que vai estar em uma dessas? Ah, exatamente. Será? É 20% de chance em cada uma, hein? Vamos ver se vocês vão ser sortudos. Ó, ó, aqui tem que tomar a poção, senão a gente não vai conseguir respirar. A poção tava lá no baú, é só vocês tomarem. Aí, agora pode. Deixa eu tentar espiar para ver se dá para ver. Ih, pode espiar à vontade, não tem nenhuma frestinha. Será que vai ser na sorte mesmo, Lopers? Aninha, eu tenho uma tática que não é sorte, para descobrir onde é que tá o Willard. Por quê? Fala, fala, fala. Ah, não. Mas eu queria ver se vai dar, porque até agora eu não descobri. Qual que é a sua tática, Lopers? Eu não posso falar, senão você vai usar nos próximos vídeos. Ah, não, não. É, Aninha, eu não sei onde tá. Para mim, não tá em nenhum das cinco casas. Esse não tá, não assim vai estar onde? Lógico que não tá em nenhuma delas. É porque tá em outro lugar. Deixa eles tentarem. Eu vou explodir, é só do meio, hein? Não, é do meio não, é do meio não. 3, 2, 1 e vai. Ele usou bloco indestrutivo, aí não vale. Não faz nem cócega, Lopers. E mesmo você não fez nem cócega. Ah, não é justo assim não, hein? Isso tá estranho. Ih, também não fez cócega. Eu acho que agora que destruiu o meu primeiro tiro, hein, Davi? Ah, então tá bom. Eu vou te dar um tiro extra, Lopers. Ô, Aninha, vem aqui. A gente tem que explodir de fora da água, senão não vai destruir nunca. Você tem que mirar daqui de cima. Daqui de cima? Fora? É, exato. O tiro tem que sair do ar. Então eu vou explodir. Vamos ver se vocês são bons mesmo. É essa aqui do canto. Do meio não tá. Vai. Foi. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Explodiu tudo. Ele tá ali? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que não tá. Eu tenho uma péssima notícia pra vocês, mas o Waldsklein não tá aqui. Não acredito. É, 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 Aninha. Tem uma coisa ali, Aninha. O que, Lopers? Olha aquilo ali. É, cadê? Por que que tem um laser debaixo d'água ali? Vem aqui, vem aqui. Tô vendo. Que estranho. Por que que tá esse lugar secreto aqui? Não, ele tá achando que engana a gente, Lopers. O quê? O que que vocês tão vendo aí? Mas não tem nada aqui também? Por que que tem um laser bugado aqui? Eu achei que tava aqui, ó, a base secreta. Eu não sei, eu não sei. Ah, onde é que ele escondeu? Quer saber? Eu vou explodir. É, eu também não sei. Se bem que tem uma ravina aqui, Aninha. Vai que ele guardou. Ele fez uma sala secreta nessa ravina. Vamos descobrir, vamos descobrir. Não, não tem nada aqui nessa ravina também. Ai, ai, você explodiu na verdade. Lopers, eu acho que tá aí uma dessas casas. Eu vou explodir. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Vou, vou, hum... Eu acho que tá nessa aqui, ó, perto dessa ravina. Então vai, então vai. 1, 2, 3 e... Tá caído e... Bomba! Nossa, vai explodir tudo ali. Cadê, cadê? Uhul! Não fez nada. Ah, não é justo assim, não. Eu acho que tá aqui, né? Só vou acertar, vai. Vai, Lopers. E... Vai, câmera lenta. Vai! Tá de brincadeira, não fez nada. Vocês nunca vão conseguir adivinhar. Sabe por quê? Por quê? Sobe aqui. O quê? Se vocês tivessem procurado melhor, vocês iam ver que tem um barco bem aqui. Ah, não. Não acredito. Só que se vocês tentassem atirar no barco, também não ia adiantar. De nada, porque o Villager não tá aí. Ué, mas onde que ele tá? Então onde que ele tá? Onde ele tá? Ele roubou? Ele nem fez na água. Não, o Villager, ele tá bem aqui, ó. Eu vou até dar um tiro aqui, porque não tem... Ih, deu muito certo mesmo. Onde é que ele tá? Fala agora. Ah, tem um pedregulho aqui. Ah, exatamente. Eu ainda dei uma pista pra vocês. Nossa, era impossível. Mas isso aqui nem tá debaixo da água direito. Ah, lógico que tá. Tá cheio d'água aqui, ó. Então. E mesmo assim, ele tá muito protegido. Nossa, era impossível achar isso aqui. Ah, eu não acredito que tava ali. Eu achei injusto. Eu também. Eu só sei que vocês perderam. O meu Villager sobreviveu. Quem perdeu foi a Aninha. É verdade. Na verdade, então, a base na água e a base na terra está aprovada. E a base no céu não tá aprovada. Exatamente. E agora a gente vai fazer mais uma votação. Eu quero que todo mundo deixe no comentário aí qual é a base que ganhou. É, é, tirando a da Aninha. Porque a Aninha já perdeu, né? Sobrou só a Aninha e a do Lopers. Comentem. 5, 4, 3, 2... Não, não, não. Polícia, polícia, abre essa porta. Oh, meu. Não, não, não. Ah, você tá aqui, né? É meu quarto, é. Ah, o seu quarto. E de onde veio todo esse ouro? As minhas pistas me levaram até aqui. Então foi você, né, Lopers, que roubou o ouro do banco da cidade. Que roubou o ouro do banco o quê? Esse ouro é meu, mineiro, hein? Pois é, agora eu vou ter que te levar preso. Não, não. É, eu posso dividir esse ouro com você. Ih, por acaso você tem diamante aí? Não, só tem ouro. Preso, preso, pode levar ele. Não. Alguns momentos depois. Ai, Lopers, cadê você? Eu tô arrependido. Ah, pera lá, pera lá. Ah, eu tô vendo o nick dele. Lopers, Lopers, cadê você? Aqui, uma grade. Eu tô vendo ele ali embaixo. Ah, Davi, me tira daqui. Ah, pera, pera, pera. Por que você me prendeu? Por quê? Por quê? Pronto, Lopers, eu tô aqui. É... Você acabou de ficar preso comigo. Não, é pra gente voltar a ser amigo. Eu vim aqui pra te tirar da prisão. Que voltar a ser amigo o quê? Você me prendeu. Não, Lopers, mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra te tirar. Agora eu sou seu amigo de novo. E que picareta de ouro é essa, hein? Ah, é... Então, é... Eu precisei usar pra invadir a prisão. Ah, inclusive... Aqui, senhor guarda. Aqui, senhor guarda. Pode pegar, pode pegar. Ei, cara, que ouro é esse? Não, é o ouro que... Era o meu ouro, você não quis dividir. Não, esse é o nosso ouro. Eu conheço o cheiro desse ouro, é o meu ouro. Não, é que na verdade você falou que era o nosso ouro. E daí eu ia levar pro banco de novo, mas estava muito pesado. Aí eu achei melhor deixar em casa mesmo. Mas, Lopers, eu fiquei com muita saudade sua. E aí eu decidi subornar todos os guardas aqui. Toma aqui, guarda. Pra conseguir te tirar da prisão. Mas como é que a gente vai sair daqui agora? Eu anotei todo o mapa com o chocolate que eu tava comendo. Tá aqui na minha mão, anotado. Então, a mão tá toda borrada. O que você fez? Ah, é que no meio do caminho eu fiquei com fome. Aí eu dei uma lambida na minha mão, que tava toda cheia de chocolate. Mas, pode ficar tranquilo que eu tenho um jeito pra tirar a gente daqui. Senhor guarda, tira a gente, por favor. Toma todo esse ouro. Cara, isso não vai adiantar. A gente tem que escapar daqui, não tem como. Ah, então vem, vem, vem. Você acha mesmo que ia ter uma alavanca do lado de dentro pra fugir assim? Isso é verdade, mas... Mas pera lá, ali, ali, ali tem um caminho de volta. Me ajuda a subir, vem, pula, pula, pula. Vai, sobe lá, sobe, sobe. Ai, Lopers, eu já pedi desculpa você. Você falou que a gente é amigo agora. Uou, uou, uou. O quê? Tem um pula, pula aqui. Tem um pula, pula. Ai. Nossa, eu falei que ia tirar a gente daqui, tá vendo? Oh, peguei uma picareta. Nossa. Ô, Lopers, mas pera aí. É, picareta eu tenho aqui, cara. É só... Ah, picareta não funciona nessa porta. E aqui também não, ó. Não serve pra nada, picareta. Eu falei pra você, cara. Você tá preso aqui. E não é tão simples assim fugir. Ah, eu achei que fosse super simples. Na verdade, eu achei que o Clebinho ia me aceldar, mas o Clebinho não tá querendo nem ser o ouro mais. Também não abre aqui, não funciona. Pera, pera. O que que tá escrito nessa daí? Eu não sei. Ah, ela pode quebrar somente barra de ferro. Mas aonde que tem barra de ferro aqui? Não é barra de ferro, não. É grade de ferro aqui, ó. Ah, calma aí, calma aí. Vamos testar. Oh, funciona. Quem ainda tá dando ferro pra gente? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Ai. Ah, não vai dar. Vai, vai. Pera, 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 Lopers. Ó, se eu quebrar essa daqui, o mesmo slime que te fez subir... Não, não, não. Pro lado aqui, ó. Foi. Ó, você tá ficando inteligente. Mas não tem nada aqui? É um túnel normal? Lopers, cadê você? Tô aqui, olha. Aqui. Ó, tem mais aqui. Aqui, pula. Eu vou libertar, gente. Eu vou libertar. Vai, 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 vai. Pronto, fugimos. Que libertar o quê? Você entrou de volta na prisão. Ah, eu não acredito. O Clebinho tá aqui ainda. É, não é hoje que a gente vai se despedir do Clebinho. Tem um baú aqui. Um baú, um baú. O que que tem aí? Fabe aqui, cara. Cadê o baú? Nossa. Lopers, tem outra picareta. Mas essa aí deve ser pra quebrar outra coisa, né? Porque a gente já tem picareta. Ah, tá escrito que só quebra a porta de ferro. Achei que quebrava a parede de slime, então não vai adiantar de nada. Aqui, ó, a porta de ferro. Ah, é verdade. Você tá esperto, hein? Vamos ver, vamos ver. Cara, é a única coisa. Ah, deu certo, deu certo. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. A gente tá em outra cela. Ah, eu achei que a gente ia estar livre. Mas pera lá, pera lá. Vai, é só suportar o guarda aqui. Vai, 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 vai. Mostra a saída pra gente. Toma a hora, toma a hora. Isso com certeza não vai funcionar mais. Então a gente vai ter que achar a saída, Lopers. Ó, tem três portas aqui. Uma tem uma craft table. Na outra tem um baú, mas a gente não consegue abrir. E nessa daí tem o quê? Um baú também. Eita, pera lá. Tem uma esponja e um bloco branco aqui. Ah, tem um botão. Tem um botão. Mas não acontece nada. Ali! O bloco branco some. Tem aqui, ó, esses dois itens. Uma alavanca que tá escrito. Alguma coisa estranha aí pra pintar. Ah, tem uma alavanca. Será que se a gente colocar ela aqui... Ah, abriu a porta, abriu a porta. Ah, temos uma craft agora. Só que... E as outras portas? As outras portas não tem mais alavanca. Mas pera aí, Lopers. Aqui tem um craft de uma chave. E parece que tem que usar seis barras de ferro. Deixa eu ver. Você tem ferro, não tem? Eu tenho. É, cada grade deu dois. Então eu tenho seis aqui. Eu acho que vai dar certinho. Vamos ver. Deixa eu só olhar de novo. Faz o cinza incerto, hein? Dois, dois, dois. Eu não posso errar. Vamos lá. Dois, dois. Mais dois embaixo. Ah, deu certo. Deu uma chave. Uh, agora sim. Mas que chave é essa? A gente vai usar onde? Aqui, ó. Aqui tinha o cadeado, já abriu. Oh, subiu. Mais uma alavanca. Ela é pra qual? Pro verde ou pro vermelho? Ah, eu acho que a gente tem que fazer na sequência. O que você acha? Não tá escrito na chave, não? Ah, tá escrito verde. Então eu acho que é esse mesmo. Vai! Vai! Oh, um arco e flecha. Nossa, um arco e flecha. Mas... O que vai adiantar um arco e flecha aqui? Ah! Atrás de você, quando eu peguei o arco, apareceu isso. Nossa, será que a gente tem que acertar? É um desafio? Só tem uma flecha. Será que isso aqui é infinito? Ah, eu espero que seja, porque parece que tem que acertar em quatro loppers. Eu posso? Você quer ir ou é eu ou você? Ah, eu acho melhor você ir. Pelo menos se errar, eu vou poder botar a culpa em você. Ah! Acertei o primeiro. Olha só, apareceu um azul ali. Vai! Oh, amarelo! Só mais dois loppers. Você quer na esquerda ou na direita? Eu quero ir em qualquer um, só acerta. Vai! O último, o último. Agora então, agora. Vai. 3, 2, 1... Vai! O que é isso? Eu estou te ajudando aqui. Você está ajudando coisa nenhuma. É você que me colocou aqui, lembra? É verdade, já tinha esquecido. Deu certo. Olha aqui, na minha mão. O que é isso? É para o concreto vermelho aqui. Ah, o que tem aqui? O que é isso? Loppers, tem um... Ah, de novo. Abriu uma porta aqui, abriu uma porta na minha frente. Olha isso aqui, tem um slime. Davi, abriu uma porta na minha frente. Eu já sei o que tem que fazer aqui. Está meio óbvio, né? Ah, o que a gente tem que fazer? Esse bloco de slime tem que pular, colocar ele no chão antes de você cair naquele bloco de redstone e pular lá nas câmeras. Isso está parecendo um pouquinho difícil. Ai, ai, essas... Vai, cara, você consegue, hein? Então vamos, vamos, vamos. E vai! Voltamos aqui. Caiu igual um pamonha. Eu acho que você vai precisar de um ano. Deu certo, deu certo. Vai, agora vai. É só pular aqui, taram. Está tudo bem aí? Vem, vem, vem logo, vem logo. Ah, eu estou indo, estou indo, estou indo. Vai. Vai, vai. Ah, você voltou também. Isso é karma. Não. Está vendo? Eu não acredito que isso aconteceu. Vai, vamos sair daqui logo. Vai, vai, vai. Está cheio de slime. Espada, vamos usar espada. Ganhamos uma espada. Toma, é os guardas slimes. Um já foi, um já foi. Vai, vai para lá, vai para lá. Pega ele, vai. Pega ele, slime. Pega ele. Pega ele. Pega ele, Lopers. Eu estou te ajudando. Ah, eu confundi. Ô, Lopers, você ganhou alguma coisa aí? Porque eu ganhei uma porta. Eu não ganhei nada também, não. Mas o que uma porta vai fazer aqui? Porque aqui já não tem passagem. Será que tem que colocar essa porta no único lugar que está aqui? Vamos ver. 3, 2, 1. Ué, mas a porta não está abrindo. Ah, não funciona. O quê? Como assim? Aqui, eu estou tentando abrir ela, mas não acontece nada. Ah, é verdade. Ô, Lopers, olha aqui. Parece que abriu um caminho. Ué, não tinha isso aqui antes. A porta abilitou essa passagem secreta. Nossa, olha para isso. O quê? Davi, tem uma coisa acontecendo no chão. Ah, tem alguma coisa. Vai me pegar, vai me pegar. Não, sai, sai, sai. Ainda bem que eu subi aqui. Ah, não. Ah, entendi o chão. Não pode cair. Vem, vem, sobe aqui. É como se fosse lava. Ah, Lopers, eu acho que a gente tem que pular junto, porque se alguém pula, a lava já pega aqui embaixo. Vem, 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 vem. Então vai, vai. Calma, calma, calma. Não pula. 3, 2, 1. Vai. Vai. Ai, eu errei. Não, vem desse lado. Vai. 3, 2, 1. Pula. Vai, vai, vai. Ih, errei de novo. Assim fica difícil, né? Vamos combinar. Então vamos, então vamos. Ah, o Klebin não morre. Olha ele ali embaixo. Uou, Klebin, você tá bem, cara? Alô, Pairs. Foi sem querer, foi sem querer. Ó, eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase. Eu tô atrás de você. Só mais pra cá. Isso, vem pra cá, vem pra cá. Eu acho que a gente tem que fazer junto. Como é que vai ali do outro lado? Hum, essa é uma boa pergunta. Eu tô pensando aqui, não tinha uns slimes ali aqui embaixo? Opa, peraí, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não sobe não. Aqui, ó. Mas eles somem. Ah, eu acho que a gente tem que pular daqui de cima. Aí pula aqui e cai aqui. Mas o slime desaparece. Ah, será que ele ainda continua aqui? Eu acho que a gente tem que ser mais rápido que a lava. Nossa, então é ainda mais difícil. É muito difícil. Vem, Loppers. Um, três. Três, dois, um. Vem, 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 vem. Eu vou ficar aqui esperando. Vai, 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 vai. A lava tá quase vindo. Vai. Foi, foi, foi. Foi, eu tô levitando. Loppers, a lava não pegou você? Não, eu também vim junto. Ai, mas aonde que a gente tá agora? Olha o tanto de baú. Tem baú aqui? Não tem nada? Ó, tá uma bolinha aqui, hein? Mas, pera, eu vou falar com o Clebinho ali. Ô, 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 Clebinho, ó, ó. O que que eu tenho aqui na minha mão, cara? Olha só pra isso, ó. Cara, tem câmera aqui. Ah, você gosta, né, Lenny? Ó. As câmeras tá vendo você fazendo isso aí. Ah, verdade, verdade. Mas, pera, tem uma coisa aqui, ó. Converta um bloco de slime pra passar daqui. Ah, é por isso que tem as bolinhas, então. Eu já achei uma. Preciso de nove? Ah, então vamos procurar, vamos procurar. Ai, que não tem nenhuma. Achei mais uma. Achei uma. Vai, Lopters, tem que dar nove pra fazer o bloco. Ah, eu peguei, eu tô com as nove aqui. Vem bloco de slime. Vai, 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 vai. Uhul. Será que agora é só jogar ali? Ó, até saiu o vidro. Joga lá. Vai, 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 vai. Foi. Nossa, onde que a gente tá? Tem um cara aqui vendendo coisa. Ô, Lopters, parece que ele quer um graveto pra uma tábua. E daí ele também quer esmeralda aqui. Ah, eu duvido você fazer isso. Ah, Lopters, mas por que que você subiu aí em cima? Não sei, não tinha nada no baú. Aí eu imaginei que tinha que subir. Eu tô vendo um baú daqui, ó. Olha pra cima. Ah, tem um baú aqui. Tem uma linha. Ah, mas uma linha. O que que a gente vai fazer com uma linha? É, eu também não sei. Ó, deixa eu ver. Será que é pra pescar algum peixe aqui? Não tem a Rio. Ah, olha aqui o amigo do Thomas. É o Henry. Olha, se der uma linha ele troca por dois gravetos. E olha aqui, um graveto no Cris é uma terra. E aqui no nosso amigo Thomas, mais um graveto é uma madeira. Ah, e o que que isso quer dizer? Ah, eu também não sei. Tá meio difícil. Ô, Lopters, o James aqui, se a gente der um flint, ele vai dar uma estrela do Nether, que eu acho que é a nossa saída daqui. É o James Bond, mas como é que você quebra o flint daqui? Não dá pra quebrá-la. Ah, eu também não consigo. Mas então a gente precisa do flint. E pro flint, a gente precisa do quê? Aqui, ó, o Thomas troca um graveto mais uma esmeralda por uma pá. E olha na pá, tá escrito. Ela quebra o cascalho pra conseguir o flint. Ah, então a gente precisa da pá. Na verdade, da esmeralda, né? Ah, e pra conseguir uma esmeralda, você não vai acreditar. Olha aqui. Vai lá, Cris. O que que você quer? Ah, é um diamante. Tá caro isso daí? E uma terra? Ah, é dez gravetos pra conseguir um diamante. Acabei de ver. Mas pera, Lopards, a gente pode conseguir dois gravetos. E com um graveto, a gente consegue uma tábua aqui com o Thomas. E com a tábua, o que que a gente pode fazer? Mais dois, quatro gravetos. Não quer dizer que a gente tem graveto infinito. Tem graveto infinito? É, coloca aí, coloca aí. É verdade, agora que eu entendi. Não, mas a gente precisa trocar a linha primeiro. Acho que a linha é aqui, ó. É, a linha é aqui, ó. Pronto. Aqui, dois gravetos. Agora a gente tem que trocar pela tábua, então. Então é só jogar aqui e fazer duas tábuas. Isso. Aí agora eu tenho que fazer várias tábuas. Agora é só fazer aqui mais gravetos. Aí eu troco esses gravetos por quatro tábuas. E agora tem graveto infinito. Calma, calma. Infinito não. Tem oito. A gente precisa de quanto mesmo? Faz mais um. Vamos precisar de dezesseis, pelo menos. Tá, agora eu tenho oito tábuas. E agora dezesseis gravetos, Lopards. Ah, então vem pra cá, ó. Deixa eu ver. O Chris, não, não é com ele. Ah, é sim. Ele troca o diamante. Nossa, mas dez gravetos por um diamante tá barato, hein. Tá mesmo. E agora troca terra com esse cara aqui, ó. Tinha alguma coisa que era um diamante e uma terra, não era? É lá no primeiro, na pá, pra gente comprar pá. Verdade, verdade. Ah, não. É uma esmeralda. Quem que vem de esmeralda aqui? Alguém aqui vem de esmeralda. Nadinha. Vai lá, Chris. Aqui, ó. Aqui é o diamante e terra. Ah, verdade. Eu sabia que era o Chris. Agora é só comprar pá. Com quem? Eu já tô perdido aqui. É esse cara aqui. Eu também tô perdido. Então vamos graveto, a esmeralda. Pronto, Lopards. Olha só o que eu tenho aqui. A pá pra quebrar o cascalho. Olha isso daqui. Vai lá, quebra, quebra. Funciona. O que é isso, infinito? Nossa, olha o tanto. Já veio dois. Aí agora a gente só precisa trocar com o James. James Bond. E pronto. Nossa. Ai, fome teleportado. E olha só, tem um clébinho ali em cima. E tem um lugar agora. É uma queda bem alta, tá? Vai. Não. O que é isso, Lopards? Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver, que eu não quero ir mais lá, não. Então vai. Ai, eu consigo voar. Eu também, eu também. Parece que tem outro ali. Não, esse tá mais longe do que o normal. Ai, não foi uma boa ideia. E o pior é que quando você morre, eu acho que eu morro também. Ai, ai, ai. Ó, Lopards. A gente não pode errar, não pode errar. Vai, 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 vai. Já vou de primeira. Cheguei, cheguei. Sobe, 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 sobe. Aí, conseguimos. Clebinho, cadê a saída? Clebinho, alô, saída. Lopards, eu tô vendo alguma coisinha aqui embaixo. Meu slime, será que tem uma porta secreta? Deixa eu ver por baixo, tem uma porta ali embaixo de escada. Dá pra ver. Mas esse vai ser difícil. Vai, 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 vai. Lopards, parece que a gente foi teleportado. Mas e agora? Ah, a gente vai vir no diamante, ó. Ah, mas, mas... Tem que pular naquele slime, eu acho. Então, eu já tô indo. Vai. Eu ganhei uma espada. Lopards, o que é isso? Ué, onde é que a gente veio parar? Não! Tem uma espada na minha mão. Tem um monte de slime aqui. Eles são seguranças. Nossa, ainda bem que a gente ganhou armadura de diamante. Toma! Toma, monstros! A gente vai fugir dessa prisão. Ah, mas tá difícil. Olha pra eles tão se multiplicando. É, porque o slime se multiplica. Os grandões. Eu acho que a gente tem que matar só os grandes, então. É isso que eu tô fazendo. Vamos, Davi. Vai, tchau, tchau, grande slime. Nossa, eles me prenderam na parede. Eu também. Eu tô encurralado aqui. Ai, vai, vai, vai. Tem mais algum grande? Tem o gigantesco aqui. É o slime king, é o rei. Ele é o mais forte. Ah, ele que tá fazendo nascer os outros slimes. Ai, consegui bater nele. Vai pra lá, bateu. Toma! Vai, vai, vai. Acho que o grandão já foi. Não, ele ainda tá aqui. Ah, esse é isso, pensando. Ele é imortal. Foi. O que foi isso? Acho que acabamos com o slime rei. Ah, então acho que agora a gente vai sair daqui. Lopers, eu acho que é a nossa saída. Liberdade! Tamo livre. E o melhor de tudo, sabe o que que é? É o quê? Eu tô cheio de armadura de diamante. Eu também. Então vale a pena ficar preso. Davi! Davi, Davi! Ah, não, ah, não, ah, não, Lopers. O que que você quer, cara? Eu tô trabalhando. Davi! Ah, Lopers, eu tô aqui, ô, cara. Ô, seu mamonha, você não tá me vendo, não? Eu tô brincando, cara. Eu tive. Cara, você não sabe o que aconteceu. Ah, lá vem. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu não posso ficar um segundo em paz que você já vem com essa. Você sabe que a gente tá jogando aqui, né? Com o mod do Bambam, né? Do Jumbo Josh, do Pilar. Ah, eu sei. Os villagers me falaram que viram eles por aqui. Mas falaram que eles são mó gente boa. Gente boa? Eu acabei de vir da vila ali. O Golem falou que eles destruíram três casas essa madrugada. Três casas? Então, mas, mas, em si, isso aí não importa. Porque o que importa é que eles vão vir destruir a nossa casa agora. O quê? Lopers, 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 volta aqui. Não, então, mas vamos construir a nossa casa, né? Era isso que nós íamos fazer hoje, né? Construir, aumentar ela. Lopers, a nossa casa já tá pronta. A gente ficou cinco meses construindo essa casa aqui, decorando ela. E você fala que eles vão destruir a nossa casa agora. Não, não falei nada disso, não, cara. Volta pra cá. O que você tá correndo? Lopers? Não, não, não. Nada disso, cara. Eu não acredito que você fez isso. Lopers, fala a verdade. O que você fez com a turma do Bambam? Nada. Eu só os villagers falaram ali que eles destruíram as casas ali. Mas nada demais, cara. Nada demais. Lopes, eu tenho certeza que você fez alguma coisa, porque você não se aguenta. Você quer provocar todo mundo. É, então. Digamos que eu encontrei o Pila e o Jumbo Josh tava junto. Sabe o Jumbo Josh, aquele bichão grande verde? Eu sei o maior e mais forte de todos. Ah, então. Aí eu vi o lugar que eles estavam. Eu vi... Você roubou o diamante deles. Não, eu não sou maluco também de roubar o diamante. Mas eu vi. Deu vontade de pegar aquele diamante, porque eu não sei como é que eles estão conseguindo minerar aqui. Eu queria pegar esse diamante, senhor amigo. Mas eles tinham muitos? Ah, pelo que eu vi uns dois... Ah, não, não, não. Isso não importa. Não importa. O que você fez, Lopes? Fala, fala, fala. É... Aí eu falei... Oh, Jumbo Josh, esse diamante aí. Aí, de repente, o Bambam chegou e falou... Que diamante o quê? Vai embora. Aí eu cheguei e falei... Ah, tá bom, então. Tô indo embora. Mas eu falei... Ah, Jumbo Josh, só mais uma coisa, viu? Ah, lá vem. O que você falou pra ele, Lopes? Eu não acredito. Aí, não. Aí eu falei... Agora eu vou... Eu tô fiquei bravo. Eu falei... A sua mãe também é verde. E aí ele ficou bravo, veio atrás de mim. Olha, eu até perdi uns corações. Corri muito, que eu tô até com fome. E aí eu só vi o Bambam falando... Vamos destruir a casa deles. O Lopes, 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 Lopes. Você falou que a mãe do Bambam é verde. Não, a mãe do Jumbo Josh, cara. Eu falei o Lopes. Ah, se ele é verde, a família dele deve ser verde também, cara. Isso é verdade. Mas, Lopes, e se ele for adotado? Por isso que tem a creche? Ah, agora eu não sei. Nossa, eu acho que ele ficou. Ah, eu pensei que a família dele fosse verde também. Mas ele deve ter ficado muito bravo. Imagina se tem alguma coisa, porque aquela creche lá é meio diferente mesmo. Vamos falar a verdade. Vem cá, vem cá. Vamos usar o plano proteção. Plano proteção. Mas, Lopes, a gente acabou de arrumar a casa. Não sei se a gente tem que usar esses itens aqui. Vai ficar toda feia. Eu nem queria fazer essa casa, cara. Eu só queria fazer ela para poder proteger a nossa casa. Ah, mas tá bom. A gente não tem saída, né? Porque cinco meses construindo isso aqui. Se eles verem derrubar, a gente tem que fazer alguma coisa. É, na verdade, temos saída sim. Só pela frente aqui. Porque o que mais deu trabalho disso aqui foi construir essas montanhas aqui em volta para parecer que a nossa casa é protegida. E realmente ela ficou. Ela ficou super protegida. Mas, aí tá bom. É que ela ficou tão legal. Vai ficar cheia de coisa na frente. Mas tudo bem. É melhor ter ela cheia de coisa do que não ter nada. Davi, o que você acha da gente fazer um muro usando nossos blocos de ferro e depois começar as proteções? Lopes, tem que ver certinho. Porque o tamanho do Jumbo Josh me disseram que ele dá o tamanho de quatro, cinco blocos. Olha aqui, cara. Quatro blocos. E o quinto bloco... Olha o que vai ser. Espinhos! Quero ver ele passar aqui. Você colocou o espinho lá em cima. Mas, na verdade, tem que colocar ele aqui no chão também. Fazer uma reta. Boa ideia. Mas, por que que a gente não faz, então, uma camada de espinhos, ó? Eles vão ter que fazer parkour. Eu acho que eles não devem ser muito bons, né? Ou será que eles são treinados? Olha aqui, cara. Isso vai ficar muito seguro. Muito seguro. Eu espero. Será que eles não vão destruir esse bloco de ferro, não? Não vai, cara. Bloco de ferro é muito seguro. Eu tenho certeza que eles não conseguem destruir isso. Ah, então tá bom. Mas a gente tem que pensar alguma coisa pra colocar depois desse espinho. Ah, depois do espinho, não adianta nada fazer isso. Ai! E não tiver dos lados aqui seguro. Então é bom a gente proteger dos lados também. E essa grade que você colocar agora, você já testou ela? Ela é de espinho e parece uma teia de aranha. Ela te gruda. Exato. Eu comprei do Village lá na vila. Ele falou que ela é muito boa pra pegar bobo. É que eu falei que eu queria usar com você, daí ele falou que ia ser muito boa. Ah, coitado. Ó, ó. Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Vai ser muito melhor que esses espinhos aí. Você sabe o que que é isso aqui? Ah, eu não acredito que você vai usar o nosso laser. Ha, ha, laser é muito bom. Cerca laser. Todo mundo tem medo de cerca laser. Você teria coragem de entrar numa cerca laser? Verdade, Lopers. Eu acho que esse laser aqui vai causar bastante medo neles. Afinal, quem que não tem medo de laser, né? É, laser é complicado. Vou te falar. Ai, 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 ai. Essa cerca também é difícil, hein? Ela é difícil demais. É uma teia que dá dano. Mas como é que funciona esse laser aqui? Eu nunca usei ele. Esse laser é assim. Você tem que clicar nele e tem que configurar um com o outro, ó. Eu cliquei nesse, aí agora nesse. Então daí tem que fazer com todos. Porque você pode ligar ou em linha reta ou fazer um X também. Do jeito que você quiser. Mas eu acho que em linha reta fica melhor. Ah, dá pra fazer até aqui assim, ó. Na diagonal, ó. É, você pode colocar quantos quiser. Mas eu acho que como eles são grandes, acho que não vai ter problema ser grande assim. Eu só vou fazer a do meio um pouco mais protegida. Ah, ficou legal assim também. Fica impossível de passar. Deixa eu já colocar essas barras aqui. Eu vou chamar de barras de aranha pra ficar mais legal essa daqui. Barra de aranha, eu gostei. Espinhos de aranha. Essa é a aranha venenosa, porque é muito forte. É forte demais. Pode deixar que eu coloco elas. Não foi uma boa ideia. Eu não acredito. Eu tô com o coração indo morrer e você chegou aqui perto e já morreu. Ah, então eu tenho um desafio pra você. Ah, qual que é o desafio? Quero ver você passar daqui em casa sem tomar nenhum dano nos espinhos. Vixe, ainda bem que esse laser não dá dano na gente, só nos monstros. Mas aqui no espinho vai ser complicado. Não, 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 não. Ah, eu tô com o coração sem... Então tá bom, tá bom. A gente já comprovou que eles são muito bons, ó. Vai, vai. Não tem como. É impossível passar sem levar dano. Cheguei com metade dos corações. Mas, Lopers, eu não sei se falaram pra você, mas geralmente a creche do Bambam ataca muito rápido. Então eu acho que a gente tem que ter pressa pra montar tudo. Eu acho que antes do laser, pra deixar eles com mais medo ainda, a gente pode fazer um lago de água tóxica. Um lago? Exatamente. É outra coisinha que o Villard me vendeu. E ele falou que qualquer um leva muito dano com isso. É tipo uma lava, mas ao invés de ser lava? Exato. É tipo uma lava também dá dano, só que é uma água verde, uma água radioativa. É um esgoto, né? Parece aquele lugar ali atrás da casa, você vive indo fazer suas necessidades. É um esgoto, mas fica tranquilo que não vai ficar com aquele cheiro ruim de quando você vai no banheiro, não. Sai fora. É um pulo gigante aqui, hein? É bom que eles vão ficar com dificuldade. É, o objetivo é eles caírem na água, né? Então vamos ver. Dá uma olhadinha nessa água aqui. Olha a cor dela. A gente se vê que o Jabou Josh vai achar que é a água dele, né? Porque é verde também. É, quem é que tem medo de uma água verde? Ela não faz nada. Não faz nada o quê? Não dá pra sair. Eu falei pra você. O Villard falou que essa água, ela dá dano em todo mundo. Cara, dá até tontura, dá até tontura. Já pensou? Eles vão cair aqui na água, vão sair tudo tonto e cair no espinho, cair no laser, vai ser perfeito. Vão ficar igual você, todo tonto. Ah, pronto. Tonto é quem provocou o Jabou Josh. Quem que tem coragem disso? Quem que faz umas coisas dessas? Onde já se viu? Não, se eu ver o Jabou Josh, eu correria, eu nem falaria com ele. Pois é, né? Quem tem alguma noção teria corrido, né? As pessoas que são sem noção vão tentar provocar ele. Tá louco, até parece que não jogaram a creche do Bambam. Ai, ai, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Essa eu também achei inadmissível. Você já jogou a creche do Bambam? Ah, eu já, inclusive, vi o vídeo seu jogando, se borrando de mim. É verdade. Mas eu acho que você não deve ter chego até o final, porque no final o Jabou Josh aparece todo assustador. É, e se eu te falar que eu já sei o que acontece depois dessa parte. Você tá brincando que você postou um vídeo mostrando? Eu já postei a parte 2, rapaz. Nossa, eu preciso ver, eu quero muito saber o que aconteceu. Cara, capítulo 2, sabe o que acontece? Não, 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 conta não, conta não, conta. Eu não quero saber. Eu não quero spoiler. Tá bom, eu vou deixar você ir lá ver o vídeo. Lopers, agora que você já fez as laterais, tem mais uma coisinha que eu vou adicionar. Pra eles não chegarem nem perto da nossa casa. Dá uma olhadinha aqui na minha mão. O que que é? É os ventiladores. Hum, tá, mas pra que você quer isso? Eu sei que tá calor, cara, mas eu acho que eles não tão com calor assim, não. Não. Quer refrescar eles? Quer refrescar o quê? Porque isso daqui é pra espantar eles. Quando eles vierem aqui perto, o ventilador vai empurrar eles pro nosso lago verde, acho que a gente pode chamar assim. Ah, achei que era pra refrescar. Exatamente. Vai dificultar muito eles. Eu já vou até colocar aqui pra depois da gente ligar. Mas como é que você vai ligar eles? Ué, rapaz, eu vou ligar com um redstone, né? Embaixo assim? Exatamente. Pode ir colocando aí se quiser já. Eu já vou colocar redstone aqui. Coloquei aqui embaixo também. Ah, essa cerca aqui é muito ruim, é muito forte. É forte mesmo, tem que tomar coitado. Parece eu, parece eu a cerca. Parece você, daí você tá xingando a cerca, né, coitada? É. Nossa, é muito difícil, o vento aqui tá forte já. Esse daí é o objetivo. Uh, é difícil passar, ó, se eles vêm aqui, ó. O que que vai acontecer? Eu não vou pular ali, não. Vem aqui pra eu te mostrar um negocinho. Vem aqui. Oh, 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 oh. Não, não. Uh, meu coração. Vem pra cá, deixa eu te mostrar qual a cerca é forte. Sai! Acho que você ficou com dúvida, não ficou? Aí, ó. Você vai se ver comigo. Agora eu vou ter que limpar essa bagunça, mas valeu a pena. Aí, ó. Porque, na verdade, foi você que mandou eles pra cá. Agora que eu tô me lembrando. Eu não vou poder te ajudar, porque, infelizmente, eu não consigo passar os ventiladores. Ah, pronto. Agora vai ficar com desculpa. Cara, é difícil, olha aqui. Tentou passar pra você ver, eu tô tentando. Vai. Corre, corre. Nossa. Ah, te dei um tapa, né? Assim, ó, tem um jeito. Você caiu na cerca ainda. Nossa, tá lá. Eu não sei como que você conseguiu mexer com eles, porque você não consegue nem se virar sozinho. Imagina fazer uma piada com eles. Cara, eu já falei. Eu chamei ele de verde e aconteceu isso. Você chamou a mãe dele de verde. Isso é muito diferente. Ah, cara. Mas eles são verdes. Eu sei, mas não é assim. Você não pode chamar qualquer... Você gostaria que eu chamasse a sua mãe de lava? Ah, se ela fosse de lava, não tem problema. Pronto, eu já coloquei a primeira camada de espinho aqui também e eu acho que agora a nossa casa já tá bem protegida. Pode vir, Jumbo Josh. Não tenho medo de você. Não é bem assim, né, Lopers? Não vai chamar o cara, vai deixar ele mais bravo ainda. Jumbo Josh, meu amigo... Ai, lembrei de uma coisa. Ah, lá vem. Lopers do céu. O que você aprontou mais? Então, digamos que eu falei que eu tava lá e antes de eu falar a piada, eu falei meu amigo mandou eu falar isso aqui. Tá. Aí eu falei a piada. O seu amigo mandou você falar. O que você falou que eu que chamei a mãe dele de verde? É, eu falei... Aí ele falou... Aí eu falei, ah, o amigo, ele é todo colorido. Mas eu falei, fica tranquilo, ele não vai vir atrás de vocês, não. Aí ele se sentiu afrontado e então é por isso que ele ficou bravo, entendeu? Lopers, eu não acredito que você me colocou nisso. Eu tava aqui cuidando da nossa horta e daí... Ah, eu não acredito. Eu tô arrependido de ter construído essa casa com você. Não, sai. Ah, é? Ah, então toma esse espírito. Sai daí então, Bobão. Ninguém vai vir aqui, não. Ninguém. Eu ainda não tô acreditando. Lopers, Lopers, Lopers. Oh, Pila. Oh, Pila, corre, corre, corre. Como que ela entrou aqui? Cara, ela voa. Eu não acredito que eu esqueci que ela voa. Ela não ataca a gente. Ataca ela pra você ver. Ela não te ataca. Pode atacar ela. Pode confiar. Pode atacar com ela. Não, não, só pra você ter certeza. Ela é do bem, ó. Mas será mesmo? Deixa eu ver. Aí, ó, falei pra você. Lopers, ela tá vindo atrás de mim. Olha esse olho dela. Ai, 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 ela tá pior do que no jogo. Ela tá encarando. Calma, Pila, calma, calma. Lopers, como que você montou nela? Então, digamos que antes de eu falar com o Jumbo Josh, eu tava falando com o Pila, entendeu? Então vem aqui que eu vou prender você com ela então, porque vai ficar os dois fora da minha casa. Se bem que se o Pila tá aqui, o Jumbo Josh vai achar que a gente capturou ela. Exato. Sai logo de cima dela, Lopers. Deixa ela ir embora. Tanto, pode ir embora, Pila. Ih, ela não quer não, cara. Pila, é pra você ir embora. Vai embora. Ela é do bem. Essa não, ela tá me atacando. Pega ele, Pila. Isso aí. Não, 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 foi o Lopers, foi o Lopers, o Lopers que te amou aqui. Toma, pega ele, vai, pega ele. Sai, Lopers. Pega ele, ó Pila. Pega ele, ó Pila. Pega ele. Ela tá correndo atrás de você agora. Não, 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 não. Tá vendo? Eu falei pra você que ela não era legal. Ela não vai me pegar, não. Ela não vai me pegar, não. Ah, é? Pila, pega ele que agora... Ele foi embora. Lopers, mas a gente precisa acabar com ela, senão daqui a pouco o Jumbo Josh vai chegar. E daí vai ter mais um pra acabar com a gente. E vai te pegar. Não, não, não. Toma. Olha, é, quero ver se ela consegue passar pelos espinhos sem ele bater ela. Ih, eu já matei ela. Ih, ela não é tão forte não. Se você matou ela, agora sim eles vão ter um motivo pra vir aqui. Mas, será? Mas tudo bem, eu falo que foi você que matou ela, não vai ter problema. Vou subir uma torre até o céu, tchau pra você. Não, não, não me deixa aqui não, não me deixa aqui não. Cara, você é muito medroso, isso sim. Medroso? Lopers, 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 Lopers. Olha pra trás. Ai, ai. Ah, o que é isso? Corre, corre, corre. Davi. Olá, Lopers, aquele ali é o meu amigo que eu tava falando pra você, viu? Lopers, o Lopers matou o Pila, você não vai acreditar. Pega ele desprevendo. Vai, vai, vai. A gente só tem essa hora. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, Lopers. O Bambu é do bem. Não, não, não. O Bambu é do mal, Davi. Ele já me matou. Pega ele, Lopers. Foi ele que falou de você, Lopers. Pega ele, pega ele. Ai, Davi. Davi, eu tô sem armadura. Não, não. Eu vou tentar passar aqui. Atrair eles para o lago. O lago tóxico. Vai, vai. Se eles caírem no lago, a gente consegue. Ah, eu acho que eles já caíram. Isso, isso. O ventilador empurrou ele. Deu certo. Agora é só a gente ficar atacando aqui. Sai pra lá, Jabou Josh. O Jopapão tá aqui na nossa casa. É só não. Ele vai cair no lago. Ele invadiu tudo. O Jabou Josh tá no lago. Ele tá levando muito dano. Toma. Toma, Jabou Josh. Vai. Eu acho que agora é só a gente esperar. Então parece que ele saiu do lago. E agora? E agora? Agora que ele veio atrás da gente mesmo. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ai, o espinho. Me ajuda, Lopers. Faz alguma coisa. Cara, você não faz nada, hein. Eu tô com um coração só. Toma. Toma, toma. Não, não. Eu vou morrer também, Davi. Eu vou morrer. Me ajuda. Corre, corre, corre. Eu vou dar a volta na casa. Tchau pra você, Jabou Josh. Ah, ele tá aqui. Ele é muito rápido. Porque ele é grande. Ah, eu vou botar ali também. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Jabou Josh. Eu vou bater no Lopers também. Ó, sai daqui, cara. Eu tô com um coração. Agora você vai ver, Jabou Josh. Agora é só eu e você. Porque eu tenho que resolver tudo que o Lopers apronta. É só ele e você. Infelizmente, só vai sobrar ele, né? Não, ele... Ah, eu não acredito. Toma, toma. Eu tô dando picaretada nele. Eu não tenho espada. Jabou Josh, tem um amigo pra te apresentar. Não, sai, sai. É pra você pegar o Lopers. Ele tá pra ir você. Acaba com ele. Tá quase. Vai. Foi, 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 foi. E o Bambam correu de medo, mas olha o que ele deixou aqui. As pernas gigantes dele. Nossa, é super rápida essa perna. Testa aí pra você ver que dá pra passar por todas as armadilhas. Sem levar dano. Ah, então eu acho que é assim que ele conseguiu atravessar tudo. Olha só como é rápida. Certeza que foi assim. O que importa? Aí, ó, viu? Nem era pra tanto. Nossas proteções funcionaram contra a turma do Bambam. Ah, finalmente deu certo. Mas se for pensar, foi você que causou tudo isso. Vem pra cá, Lopers. Não, 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 sai daqui. Agora sim, o Lopers mereceu mais uma encrenca que ele me botou. Onde já se viu se envolver com toda a creche do Bambam? Inclusive, se você ainda não assistiu a creche do Bambam, vai lá ver os nossos dois vídeos. E, ah, não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu quero você aqui de novo. Tchau. Um extraterrestre chegou aqui na Terra com as maçãs mais incríveis do mundo. Ele veio do mundo das maçãs e disse que cada maçã traz um super poder. Eu vi ele segurando algumas maçãs de diamantes, redstone e até uma aleatória. Mas ele só deixou eu experimentar depois que eu fizer todas essas missões. Olha a maçã, maçã baratinha. Quem que vai querer a maçã? A melhor maçã da região. Tem alguém em casa aí? Vamos comprar uma maçã. Maçã? Alguém falou maçã aí? Sou eu? Sou eu que estou vendendo maçã? Olha só que maçã mais gostosa que eu tenho aqui na minha mão. Eu gostei delas mesmas, hein? Está parecendo que essa daí é de diamante. Tem sim, eu tenho essa de diamante, tenho de naderite, tenho do que você quiser. Nossa, mas que incrível. O único problema é que eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Na verdade, nem aqui e em lugar nenhum. Tudo bem, garoto. Eu já meio que esperava, né? Porque olha só para você aí. Mas, ó, hoje é seu dia de sorte. Eu estou precisando de uma ajudinha em umas coisas lá. Se você fizer tudo certinho, eu te dou quantas você quiser. Prometo que não vai se arrepender. Eu sou do mundo das maçãs e essas maçãs aqui são as melhores do mundo. Nossa, agora eu gostei. Isso eu consigo fazer. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muito tempo e força para te ajudar. O quê? Aonde que a gente veio parar? Calma, garoto. Calma, garoto. Você não falou que queria maçã? Agora eu tenho todas essas missões aqui. Missões? Nossa! Tem um monte de gente viajando aqui. Exatamente, exatamente. Essas são as missões que você vai ter que fazer. Em cada missão, eu vou te dar algumas maçãs. Olha só o tanto de maçã diferente que eu tenho aqui na minha mão, ó. Cada uma delas vai te dar um poder mais que especial. Hum, eu gostei, hein? Me parece interessante. Espera lá. Como que eu vou acreditar nesse cara sem nem testar uma maçã? Ah, acho que você esqueceu, né? Que eu estou te escutando. Ô, garoto, fica tranquilo, ó. Pode pegar essa maçã aqui, ó. O quê? Maçã de vidro? Isso mesmo. Considere um adiantamento. Então eu só preciso pegar essa maçã e comer... Nossa! Parece que eu fiquei invisível. Ficou sim. Agora vai logo para a missão. Ai, tá bom, tá bom. Eu vou acreditar em você. Então, vamos lá. Está viajando o construtor na área. Acho que pelo visto, sortudo, foi o dono dessa casa aqui. Porque ela vai receber uma reforminha muito especial. Primeiro eu vou trocar todo esse pedregulho aqui, ó. E colocar um tijolinho decente. Olha só que coisa bonita. Já está ficando muito melhor. Mas agora eu também tenho que trocar as escadas. Também colocar uma janelinha aqui, ó. O villager estava falando aqui, pedindo a janela. Você não faz cagada, hein? Não está botando fé em mim, né? Pode ficar tranquilo. Até porque chegou a hora de mudar esse telhado aqui, ó. Não faz sentido ficar o telhado igual todas as casas. Vamos ser diferente. Estamos aqui para inovar. Agora, para finalizar a decoração, vamos tirar essa tocha daqui e colocar o lampião. Para ficar mais futurista. A parte de dentro também. E agora, só as folhas para finalizar. Agora sim. Eu acho que eu já posso dizer que é a casa mais bonita da vila. Está viajando, está de volta. E espera lá. Não é que a maçã deu certo mesmo? Eu estou com mais duas maçãs aqui na minha mão. Mas é lógico. Eu falei para você, né? Agora sim. Vamos testar essas belezinhas aqui. A primeira que eu tenho é essa de obsidia. Nossa! Olha só para a minha vida. Eu estou com 40 corações. Se a primeira maçã já é assim, imagina as próximas. Agora a gente tem que testar de redstone. Até agora não aconteceu nada, não. Vamos ver. Olhar do minerador. Será que eu preciso encontrar uma caverna? O que está acontecendo aqui? Nossa, está furando tudo. Pelo visto, eu só preciso olhar para a parede que ela desaparece. Eu esqueci que o efeito acaba, né? Mas vai ser muito fácil achar diamante com essa maçã aqui. Eu só tenho que comer e sair correndo. Nada vai ser capaz de me deter. Eu só tenho que saber economizar, né? Porque agora eu só tenho mais duas na minha mão. Vem, diamante! Essas duas maçãs são muito boas. Mas a questão é, se ele me deu essas duas maçãs primeiro, essa de diamante e essa de nederite deve ser muito melhor. Parece que você está ficando esperto, hein, garoto? E aí, vamos continuar para as missões aqui? Pelo visto, agora eu vou ser um hacker. Está viajando e seu computador hacker na área. Prontinho para invadir essa base segura. Ah, eu só não posso... É, é, eu não posso. Eu não posso relar aqui. Pelo visto, não deu muito certo. Porque essa base é praticamente impenetrável. Até aqui, ó, com essa TNT, nem ela foi capaz de quebrar a barreira. E o pior de tudo é que ali ainda tem bedrock. Mas isso não é um problema. Como eu disse, agora eu sou um hacker. Eu só preciso abrir minhas coordenadas. E andando aqui, eu consigo ver. Quanto mais para frente, maior fica a minha primeira coordenada. Então, eu acho que lá dentro deve ser... Se agora está 117, eu acho que vai ser 122. E agora eu só repito. Agora é só usar meu computador hacker. Pelo visto, nada é possível de parar o da Viajando Hacker. Talvez um pouquinho esses lasers aqui, né? Mas tudo bem. Eu já vi que aqui tem uma placa que deve servir para alguma coisa. Então já anotem comigo aí. Número 6. Eu só preciso cair naquela água ali. Ai, ai. Pelo visto, o da Viajando Hacker vai ter que entrar em ação novamente. Eu só preciso de uma coisinha para cair mais devagar. Talvez uma poção de queda lenta. Só colocar esses comandos. Agora eu só preciso tomar e agora cair com muito cuidado. Eu acho que desse lado aqui vai ser um pouquinho mais fácil. Vai para cá. Vai. É muito bom ser um hacker. Pelo visto, aqui a gente tem mais um baú. O lado positivo é que eu consigo clicar no baú daqui mesmo. Agora eu só preciso dar senha. O número 6 eu já tenho. E aqui também tem o 8. Agora só vai faltar o que está ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. É o 3. Então, se eu for seguir a ordem que está lá de cima, fica 6, 3, 8. Vamos ver. 6, 3, 8. Oh, Deus. Ah, 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 ah. Mas, é... Eu não acredito que tinha uma fralda suja aqui. Ah, que nojo. Haha. Pelo visto, eu já tenho mais duas maçãs aqui na minha mão. De XP e de ferro. É uma pena eu não ter ganho aquele computador hacker lá, mas tudo bem. Porque essa maçã de XP... Uhuhu. Ah, ah, ah. Gente, eu acho que eu ganhei um pouquinho de XP, né? Come, 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 come. Nossa, está aumentando muito rápido. É, mas está bom. Eu ainda tenho a de ferro aqui. Essa de ferro, se não estragar o meu dente, com certeza vai me dar ferro, né? É o que eu espero, pelo menos. Então, eu só preciso comer... Uh, ah, 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 ah. O que? Apareceu um gole e agora está chovendo o ferro. Ah, ah, que maravilha. Está chovendo... Na verdade, parece que está caindo do gole. Ô, 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 gole. Ah, e além disso, caiu até a maçã. Então, isso quer dizer que as maçãs são infinitas. Eu como e cai mais o céu. Come, come, come. Hahaha. Está chovendo muito item. Os gole estão se acertando, gente. Ô, galera, não precisa disso, não. Ai, ai, fazer o quê? Pelo menos continua chovendo o ferro do céu. Vou até trocar essa minha armadura aqui. Agora sim, um pouquinho menos noob. E essas barras aqui, como eles vieram do ferro? Será que se eu der para eles... Uh, 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 ah, parece que eu tenho um golem de ferro pet agora, hein? Ele está adestrado. Qualquer zumbi que venha atrás de mim, haha, o meu golem de estimação cuida dele. É isso aí, gole. Ele está vindo até atrás de mim, haha, mas agora eu quero é mais maçã. Eu sabia que você ia querer... Essas maçãs viciam qualquer um. Isso é verdade, elas viciam muito mesmo. A sua sorte é que você só precisa continuar fazendo as missões. Ah, é verdade. E parece que a minha cabeça está no corpo de zumbi agora, mas vamos lá. Onde será que eu estou? Nossa, é uma casa. Eu não acredito. Eu acabei de ganhar essa casa. Mas está um pouquinho estranho aqui, né? Olha para isso. É uma casa, aí tem essa grama e está no meio do deserto. Mas tudo bem, né? De presente a gente não reclama. Aquele rei foi muito legal comigo. Olha só a casa que ele me deu. Mas espera lá, professora. O que a senhora está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa daqui é a minha casa. Mas professora, por que eu vim parar aqui? Ah, então você está aqui só para matar uns zumbizinhos. Mais uns zumbizinhos? Tipo uns três zumbis para você? Isso, isso. Umas três vezes mil só. O quê? Três mil zumbis. Aí, professora, o que é isso? O que é isso? Ah, eu não sei. Eu não sei nem matar um zumbi. Calma, calma, moleque. Tá bom, tá bom. Pode ficar tranquilo que olhando para você eu já imagino que você não consegue fazer nada mesmo, né? Mas, ó, eu tenho uns brinquedinhos para você proteger a minha casa. É só pegar ali embaixo da estante de livro. Tá bom, tá bom. Embaixo da estante. Será que ela tem uma biblioteca aqui embaixo? Isso, isso. Uma biblioteca mesmo. Entra logo aí. Tá bom. Está meio estranho isso daqui. Não está parecendo uma... Professora? Eu não sei se a senhora sabe, mas tem um monte de arma ali embaixo. É isso mesmo? Ou você achou que ia matar os zumbis com essa florzinha que você está segurando na mão? Ai, faz sentido. Essa florzinha não vai fazer nada mesmo. Então, tudo bem. Eu vou tentar, porque... Ai, ai. Eu não sei nem dizer porquê. Eu nunca peguei numa arma. Nossa, olha só para isso. Está cheio de coisa aqui. Eu já vou pegar tudo depois. Eu descubro para que serve tudo isso. Olha só como ficou. Nossa, o que eu estou fazendo? Já vou começar a ir trocando essa porta aqui. Não vai ser resistente a nada. Só que o problema é que se eu colocar essa placa de pressão aqui, o zumbi também vai abrir. Então, eu tenho esse leitor de retina. Olha só para isso. É só eu colocar aqui em cima. Ficou até o meu rosto. Ele reconhece o meu rosto. Eu dou um pulinho aqui. Vai, sensor. Não me deixa para fora. E aqui na parte de dentro, como só vai estar a gente mesmo, eu posso colocar a placa. Agora chegou a hora de colocar um bloqueio para todos os zumbis. Segunda proteção pronta. Eu coloquei o espinho, mas pensando bem, eu acho que antes do espinho vai ser bom colocar esse laser aqui. Esse laser está muito massa. Eu acho que essa pá agora vai ser muito útil, porque além da pá, eu tenho esse tanque de lava infinita. E eu tenho certeza que o zumbi não vai gostar de lava, né? Casa da professora é muito estranha mesmo. Além de ter grama no deserto, tem água embaixo. Olha para isso. Ainda bem que eu acho que vai dar para colocar com isso daqui. Ah, estou pegando fogo. Ah, não. Agora as coisas começaram a ficar quentes por aqui. Agora vamos para a parte da cerca. Eu tenho essa cerca aqui que não é uma cerca normal. Olha para isso. Ela parece uma cerca normal, mas se você encostar nela, vai tomar um baita de um choque. É que obviamente ela não dá choque em mim, né? Mas a hora que o zumbizinho vir para cá, vocês vão ver só. Agora é só mais esse brinquedinho aqui, que vai ser o nosso amigo robô. Olha só, parece que eles já vieram até dar uma testada. Isso aí, meus robôs. Acaba com eles. Prontinho, professora. A casa está super protegida agora. Agora sim eu gostei, Davi. Vamos ver se pelo menos nessa matéria você vai ficar com 10. Ah, essa professora, até numa situação dessa, ela está vindo querendo me dar nota. Para de reclamar aí, moleque. Os zumbis chegaram. Corre lá para fora. Ah, então vamos, né? Mas deixa eu me preparar. Pega ele, robô. E os raios também estão dando certo, porque eu estou passando aqui e o laser está indo diretamente nos zumbis. Eu não sei se eu estou vendo certo. Mas tem um zumbi gigante. Corre, corre. Toma, zumbi. Toma, toma. Eu preciso proteger a professora. Ah, recarrega, recarrega. Já está quase acabando. O robô está sendo muito bom. Só falta esse grandão aqui. Ih, consegui. Finalmente eu protegei a professora. O que está acontecendo aqui? Não. Ah, ele me matou. Eu vou atirar daqui de longe mesmo. Não quero nem saber. E não é que deu certo mesmo? Pelo vício da viagem, eu também é capaz de conter o apocalipse. Você só podia ter me dado umas massas dessas, né, cara? Ia ser muito mais fácil. Haha, mas aí não ia ter graça, né? Nossa, agora que eu estou olhando, ainda tem a maçã de diamante e de netherite. E se ele ficar segurando sempre essas maçãs na mão, com certeza ele não quer perder porque são as melhores. Agora eu ganhei essa de esmeralda e essa daqui, maçã aleatória. O que será que isso quer dizer? Eu vou primeiro comer essa de esmeralda. Vamos... Eita, eita. Parece que eu ganhei um monte de poder. E tudo no nível 5. Com uma super velocidade e praticamente mortal. Hahaha. Essa eu vou guardar pra mim. Até porque só tem 9, né? Eu tenho que descolar mais umas depois. Mas antes, eu tenho que testar essa maçã aleatória. O que será que vai acontecer? Uh, uh, tá chovendo. Uh, uh, uh. Mas pera lá, não é chuva não. Olha o tanto de item que tá caindo. Todos os itens raros do Minecraft, totem da imortalidade, armadura de netherite. É, é, e esse pão aqui não é tão raro não, né? O que que aconteceu? Mas olha, TNT, enderpeel. Ah, eu peguei até uma elytra. E o melhor dela é que como ela também faz cair mais uma maçã aleatória, ela também é infinita. Hahaha. Mas vou falar pra vocês, infinita mesmo tá sendo a minha vontade de saber o que é que tem nessa maçã de diamante aqui. Ih, o que que você tá esperando? Então vamos, é só vir na última missão. Verdade, verdade. Vem massa de diamante. O que tá acontecendo aqui? Corre! Corre, chama o bombeiro. Ah não, eu sou bombeiro. Ai, ai, mais um novato como bombeiro de novo. Tá bom, tá bom, eu vou salvar, eu vou salvar. Mas é melhor você ficar um pouquinho longe, hein? As coisas vão esquentar por aqui. Vai logo, moleque, para de enrolar. Ainda bem que eu trouxe o meu canhão de vento, com certeza vai espantar todo esse fogo. Vai, vai. Ah, eu acho que não tá dando certo. Ó, eu tô jogando os villages longe, pelo menos. Sai daqui, galera, sai daqui. Vocês não tão vendo que tá pegando fogo? Usa água, moleque, seu burro. Ah, é verdade. Eu tenho esses frascos aqui. Ah, mas com esse frasquinho vai demorar demais. Você quer saber? Eu vou usar esse tanque d'água. Só colocar aqui. Bem melhor, bem melhor. Vai, vai, apaga tudo. E aqui em cima tá pegando fogo. Eu vou jogar água em tudo aqui, não quero nem saber. É melhor água do que fogo. Acho que agora eu consegui apagar todo o fogo dessa casa. Ainda bem que deu certo. A Davi já é... Na verdade, mais ou menos, né? Ainda bem que eu consegui fugir de lá, na verdade. É, mas pera lá. Onde que tá a minha maçã? A sua maçã tá aqui comigo. Pode ficar tranquilo, Tom. Você merece muito. Toma essa. Toma essa. E agora a que você tanto quis. A de diamante. Nossa, então é verdade. Eu realmente ganhei a de netherite e a de diamante. Eu já quero testar. Primeiro eu vou testar a de netherite, né? Porque a de diamante deve ser muito melhor. Então eu vou deixar pra daqui a pouco. Vamos comer. Tá chovendo também. Eu tô com o passo de netherite. E ainda tá chovendo todas as armaduras. É, parece que aquela armadura de couro que eu tinha não vai ter mais utilidade, né? Mas isso é muito bom. É, finalmente eu consegui coisas boas. Agora chegou a hora de descobrir o que a maçã de diamante vai dar. Mas antes, pra eu saber se você realmente chegou até aqui comigo. Eu quero que você vá lá nos comentários e escreva diamante. Eu vou ficar muito feliz de ver os comentários. Porque eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. E nossa, eu gosto muito, muito, muito disso. Então eu vou responder todos e dar muito coração. Mas agora chegou a hora. Espero que vocês estejam prontos. 3, 2, 1... Olha só, eu ganhei uma picareta. E parece que pra onde eu olho, tudo se transforma em diamante. Até aqui em cima. Deixa eu testar na árvore. Nossa, até a árvore fica toda de diamante. É, melhor você tomar cuidado, galinha. Então parece que agora eu tenho diamante infinito. Tudo que eu sempre quis. Se você também quer diamante infinito, não esquece de se inscrever no canal. Tchau. Essa é a bancada normal. Super sem graça, né? Por isso eu decidi criar 7 super bancadas especiais. Começando na nível 1, que na verdade só tem um espaço. Até a nível infinito, que é capaz de criar os melhores itens do Minecraft. Mas até chegar lá, ainda tem muitas bancadas legais. Tipo a de diamante, que dá esse óculos super maneiro. E ainda a de netherite, que pode criar uma foice gigante e ainda indestrutível. Essas bancadas são muito doidas mesmo. Olha só o tamanho dessa daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 9? É muito. E ainda a de netherite, né? Imagina só. Tem a de esmeralda, tem a de ouro. E tem até essa de ferro aqui, que é 2 por 2. Ah, e é a primeira. A primeira é 1 por 1. Então vocês devem estar me perguntando. Ah, Davi, por que você ia querer uma bancada 1 por 1? Dá uma olhadinha então, o que eu faço com esse pedregulho na mão. Eu só preciso clicar. Aí pronto, chuva de carvão. Tá bom, Davi, mas por que você ia querer carvão? Calma que eu ainda não terminei. Eu só preciso clicar com o carvão aqui. E chuva demais, carvão. É, mas fica tranquilo. Antes de você me perguntar, esse carvão aqui é o carvão com ferro. E eu posso clicar de novo. E agora sim, eu tenho bloco de carvão. E essa picareta incrível aqui, que faz eu ficar soltando fogo. Agora a gente só precisa testar ela nessa caverna e dar uma olhadinha. Ao invés de vir pedregulho, né? Vem bloco de carvão e também essa pedra lisa. Isso quer dizer... Ah, é, é, parece que algum esqueleto me acertou aqui sem eu ver. Mas isso quer dizer que eu não preciso nem de fornalha. E o mesmo também acontece aqui com o ferro. Eu quebro e ao invés de vir o minério de ferro, eu tenho aqui a barra de ferro completa. Inclusive, eu vou precisar dessa barra depois. Então vai ficar bem guardadinha aqui. E o carvão, como vocês podem ver, ele é praticamente infinito. Agora vamos para o nível 2, a craft table de ferro. Olha que doido, ela só é 2x2. Mas se eu colocar essa cabeça de abóbora aqui e rechear de ferro... Olha só que bloco mais louco. Se eu colocar ele aqui no chão e clicar em cima dele, dá uma olhadinha que aparece. Tem esse... Ah, ia mais esse golem. Mas eu acho que ele é do mal. Sai pra lá, golem. Eu nem toquei você. Que cara chato. Sai daqui, chulé. Foi eu que te queria, hein? Eu acho que eu consegui despistar ele ali. Mas espera só que ele vai ver. Deixa eu só colocar esse arco aqui e também rechear de ferro. Agora temos um arco de ferro. E eu só preciso atirar com ele várias vezes. E agora eu tenho golem de segurança. Como vocês podem perceber, eles não estão me atacando, né? Ainda bem. Eles vão ficar só me seguindo aqui. E quando qualquer golem tentar vir atrás de mim... Pega ele! E agora, golem? O que é um... Eita, quase que eu morro. E com esse arco, eu posso fazer quantas seguranças eu quiser. E ainda cai bloco de ferro do céu. Que me permite fazer mais craft. Ô, galera. Eu preciso de um pouquinho de espaço. Não precisa ficar tão em cima assim, não. Ai, tá bom. Eu vou fazer mais uns golems aqui pra vocês atacarem. E agora, quando eu já tiver saco cheio deles... Eu só preciso atacar um. Que daí eles começam a se atacar. É isso aí. Briga de golem. E o vencedor foi esse daqui. É isso aí, galera. Quando eu precisar de vocês de novo, eu chamo com o meu super arco. Só que ainda não acabou. Porque com essa craft, eu ainda posso fazer a bota de ferro. Essa daqui, ó. E se eu vestir ela... É, acho que vocês já repararam, né? Dá uma olhadinha no meu pé. Tudo que eu ando vira ferro. Além do efeito de velocidade e regeneração. Eu só tenho que tomar cuidado pra não pisar aqui nas mesas. Porque eu ainda tenho a de ouro, a de esmeralda, diamante, netherite e essa de arco-íris. Que é a mais especial de todas. Porque ela é praticamente infinita. Se você tá ansioso pra ver... É, ô, ô, gole. Eu tô tentando fazer uma cena aqui, cara. Se você tá ansioso pra ver essa de arco-íris, até porque eu sou colorido também. Deixa seu comentário aí. Arco-íris. Ou coloca um emoji de arco-íris que é bem legal também. Eu quero muito essa daqui. E depois do ferro, vem o ouro. Isso quer dizer que chegamos na nossa bancada de nível 3. Mas antes, deixa eu fazer umas pepitas aqui. Porque com essas pepitas, eu só preciso colocar no meio e colocar essas barras de ouro em volta assim. Tcharam! E agora eu tenho o coração de absorção. Onde eu simplesmente ganho quatro fileiras de coração dourado. Que é muito mais forte que esse coração normal que a gente tá acostumado. E o melhor de tudo é que eu não preciso ficar segurando ele. Eu só preciso ter ele no meu inventário. Olha só, eu tirei e agora coloquei. Até no meu inventário, eu continuo com todos esses corações. Mas a gente não para por aqui. Porque a bancada de ouro ainda tem muita coisa massa. Eu posso até fazer esse craft doido aqui, ó. Que não tá nem certinho. Olha que coisa maluca. E ainda gerou um machado de ouro. Eu sei o que você tá pensando. Davi, os itens de ouro nem são tão bons assim. Mas calma lá. Porque só de eu pegar o machado na mão, ele já se encantou. Então eu só preciso vir aqui e ao invés de quebrar a árvore, eu vou clicar nela. Prontinho. Virou uma árvore de ouro. E agora eu quebro e tcharam! Vários blocos de ouro. Isso quer dizer que eu tenho ouro infinito. E eu posso transformar todas as árvores. Até se eu não quiser quebrar. Se eu quiser fazer uma decoração de ouro. Olha só que legal. Eu não quebrei nem aquelas árvores. E olha só o tanto de bloco de ouro que eu já tenho no meu inventário. Isso é muito bom, porque agora vamos fazer a nossa armadura de ouro. É uma armadura normal, só que ela é gigante. Eu completo tudo. Agora sim, porque eu tava sem armadura, né? Mas foi tão confuso fazer essa armadura gigante que eu acabei fazendo até dois peitorais. Mas agora, peitoral, calça, bota e capacete. Dá uma olhadinha aqui no chão. Eu acho que vocês já descobriram o que acontece quando eu coloco a armadura de ouro. Porque, obviamente, ela não ia ser uma armadura normal, né? E esse lance aí de tudo virar ouro ainda não é a melhor coisa. Que eu posso simplesmente clicar no golem e quando ele me atacar, vai surgir lobo segurança. Olha que massa. Vai, eu quero mais, eu quero mais. E agora que eu tô fortão, os golems não fazem nem coce em mim. Prontinho. Um, dois, três, quatro. Nossa, tem muito lobo. Quem aí consegue contar? Mas pera lá, que eu ainda tenho uma coisa muito especial pra fazer com ouro. Eu só preciso pegar essas quatro maçãs douradas e, pra variar, rechear de bloco de ouro. Tcharam! Agora eu tenho a maçã dourada realista. Olha só como ela é real. Parece que passou um spray de ouro nela. E quando eu como, olha o tanto de fídeo que eu ganho. Me acompanhe, lobinhos. Uhul! Nossa, até a água fica de ouro. Vai, vai, vai. Uhul! É muito massa. E eu ando tão rápido que os lobos são até teleportados até mim. Cuidado, vaquia, senão você vai virar de ouro. Vamos fazer o teste aqui da lava. Até a lava virar ouro. Eu vou transformar essa caverna inteira em ouro. Vai ser a melhor caverna do mundo. Bancada de esmeralda. Essa bancada aqui vai ser muito massa. E pensar que ainda tem a de diamante, a de netherite. Ai, essa é a minha bancada especial. Mas vamos lá. Pra começar, essa de esmeralda, eu vou fazer uma super espada. Então eu coloco aqui e aqui em cima também. E pra variar, assim que eu peguei a espada na mão, ela já se encantou. Vamos usar o nosso golem aqui pra fazer o teste. E eu consigo até atacar de longe. Eu atiro esmeralda nele, olha que massa. E droppa mais esmeralda ainda. Ela é muito forte mesmo. Mas já que eu tô cheio de esmeralda aqui, eu vou testar fazer a maçã de esmeralda. Eu só coloco ela no meio. Opa! E rechear de esmeralda. Só tem que tirar essas duas aqui. E prontinho. O que será que ela vai me dar, hein? Come e... Uhul! Uhul! Dá uma olhadinha nesse raio. Ela transformou tudo em esmeralda. Então eu tenho o passo de esmeralda por 20 segundos. Olha que chão mais bonito. Vai ficar uma bagunça com tudo isso aqui. Mas não importa, porque tá legal demais. Agora eu preciso aproveitar esses blocos de esmeralda. É... Na verdade, o meu cachorro, ele tá andando. E tá transformando a esmeralda em ouro. Mas tudo bem. Deixa eu pegar uns aqui. Ah, eu acho que isso já tá bom. Essa daqui vai ser bem louca. Então já se prepare, hein? Eu coloco esses gravetos. E eu vou tentar fazer uma coisa meio que parecida com o machado. Assim, desse lado. Mas também desse lado também. Ha! Deu certo! Marreta de esmeralda. Não é nem machado e não é nem picareta. É uma marreta. E olha o tamanho dela. Já tá toda encantada. Mas agora eu preciso testar. Deixa eu tentar quebrar uma pedra aqui. Eu não sei se vocês viram isso. Mas eu vou fazer de novo. Ela quebra muito, muito, muito. Olha isso! Eu só preciso dar um clique. Eu nem sei qual que é o raio que ela quebra. Mas é absurdo. A pergunta agora é... Será que ela quebra a bedrock? Vamos lá dar uma olhadinha. Só espero que não tenha lava no pé. Bedrock! Eu tô chegando. Só porque eu falei da lava. Mas agora que a gente chegou na bedrock, podemos fazer o teste. E pelo visto eu não consigo quebrar. Mas eu acho que se eu quebrar esse bloco aqui do lado... Toda a bedrock vai embora. Eu só preciso... Ei, socorro! Como eu ia falando, eu só preciso mirar na pedra do lado. Parece que chegou a hora da nossa quinta craft table. Na verdade, tá na hora de botar uma corzinha aqui, né? Porque só tem o verde e o amarelo. Um pouquinho de diamante não vai ficar nada mal. E olha só o tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete por sete. Nossa, sete vezes sete, quarenta e nove itens. É item demais. Mas tudo bem, acalma coração. Porque agora eu vou fazer o item um pouquinho diferente. Vamos ver se vocês vão gostar, hein? Primeiro eu vou colocar aqui e esse vidro aqui no meio. Será que vocês já sabem o que vai acontecer? Agora aqui na lateral e do outro lado também. É isso mesmo. Um óculos de diamante. Tá viajando, além de bonito, agora tá estiloso. E agora vamos descobrir o que esse óculos faz. Se eu olhar pra baixo... Parece que ele transforma em diamante tudo que eu olho. E vai até longe. Olha só, vamos ver se chega na árvore. Ah, chegou na árvore até daqui. E ele pega tudo. Grama, destruiu até a flor. Madeira. Se isso não é ter diamante infinito, eu já não sei mais o que é. Ha, fala sério. Mas agora é melhor eu tirar ele daqui. Se não eu vou transformar as mesas em diamante e a gente ainda tem muito pra testar, né? Até porque a gente ainda tem essa daqui de nederite, que é gigantesca, e essa de arco-íris. Ah, inclusive eu quero ver se você escreveu mesmo o arco-íris aí nos comentários, hein? Lembra que eu vou dar coração pra todo mundo. Mas antes, vamos fazer mais uma coisinha aqui. Porque eu tive uma ideia, digamos que um pouquinho explosiva. Só vou precisar rodear de diamante. Ah, é... Ixi, parece que eu tô meio sem diamante. Mas pera lá que eu já vou resolver isso. Ha, agora sim. Até parece, né? O tanto de diamante que eu criei. Eu não vou ter diamante pra rodear isso daqui. E agora com bloco também. O que vocês não esperavam é que eu fosse colocar TNT aqui no meio. Tcharam! TNT de diamante! Mas o que será que ela vai fazer? Eu vim até mais longe, porque eu não quero destruir as mesas, né? Tem que tomar cuidado. Vamos tentar acender ela e sair correndo. Vai, 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 vai! E ainda tá chovendo diamante. Olha pra cima. Fala sério, gente. Olha o tamanho do que ela explodiu. Tudo virou diamante. Ah, eu vou é colocar mais. TNT, TNT, porquinho. Acho que é melhor você sair daqui. Agora eu só preciso ativar elas. Ativou, ativou. É, é, parece que não deu muito certo. Ha, ha, mas olha só. Tudo virou diamante. E ela ainda dá dano, né? Tem que tomar cuidado, senão você vai acabar explodindo igual eu. Eu tava pensando aqui. Já que essa TNT, ela dá dano e tem que tomar cuidado. Pra eu conseguir diamante mais fácil, eu posso fazer uma máquina de diamante. Que também vai precisar rodear tudo de diamante. Só que dessa vez, vamos colocar também ferro, porque é uma máquina, né? Ha, e lógico, é de stone pra ela funcionar. Tcharam! Ha, ha, máquina de diamante. Agora é muito fácil. Eu só preciso colocar ela no chão e pronto. Ha, 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 diamante infinito. É isso aí, máquina. Continua gerando muito diamante pra mim. Eu quero ser a pessoa com mais diamante desse planeta. O Lopers vai ficar com inveja. Pelo visto, chegou a hora da gente tirar um pouquinho da cor desse lugar, na verdade. Pra ficar igual eu. Preto no meio e todo colorido. Ha, ha. E dá uma olhadinha aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então quer dizer que ela é nove por nove. Nove vezes nove. Se meus cálculos estão certos. Oitenta e um. Ha, ha. Oitenta e um itens que dá pra colocar nessa bancada. Mas aí você deve estar se perguntando. Davi, se cabe oitenta e um itens e é de netherite, onde você vai conseguir tudo isso? Ha, ha, pera lá. Porque eu já tenho uma barra aqui. E eu vou contar pra vocês, mas ó, é segredinho nosso, hein? E o que eu consigo é multiplicar netherite. Então prestem muita atenção, porque eu só preciso vir aqui, clicar na netherite e girar. Uh, uh, uh. Você vira o que caiu, né? E ainda tem mais, porque o meu inventário tá cheio. Todas as ferramentas de netherite e ainda encantadas no nível 100. É praticamente infinito. Ha, ha. Mas tá bom. Eu sei que é legal demais, mas eu preciso me controlar, porque eu quero fazer itens gigantes. Ha, ha. Então deixa eu tirar isso daqui, porque aquela bancada ali atrás, ó, ela vai me dar coisa muito melhor. Eu só preciso colocar os fragmentos aqui na diagonal. E essas barras aqui, 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 mais duas aqui. E agora só subir. E agora pra deixar ela mais forte ainda, eu coloco o bloco de netherite. Uh, 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 uh. E deu certo mesmo. Foi-se de netherite. Tá saindo até fogo também. Igual aquela picareta. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho dessa foi-se. Ha, ha. Eu que não quero ser atingido por ela. Ha, ha. E eu acho que você também não, né? Agora vamos testar essa belezinha. Eu sei que ela é capaz de quebrar os blocos, né? Afinal, ela é de netherite. E também a madeira, super fácil. E ainda quebra madeira muito rápido. Ha, ha. Ó, um piscar de olhos. Ha, e uma das coisas mais especiais dela, dá uma olhadinha. Eu vou apertar pra lá. Opa, foi muito longe. Eu vou tentar colocar ali, ó. Ha, ha. Ela transforma tudo em netherite. Que eu já tava esquecendo também. Aparece um soldado de netherite. Vai pra lá, carinha. Eu tô de boa aqui. É isso aí. Netherite infinita. Ha, ha. Ha, ha. E o quê? Tá com muito soldado agora. Ha, ha. Eu vou ter que acabar com eles. Tudo bem, então vem pra cá. Porque a minha foice, ela também tem muito ataque. Vocês estão lascados comigo. Ha, ha. Prontinho. E ainda vou pegar a armadura de vocês. Aqui, a calça, o capacete. Ha, e a bota de netherite. E o melhor dessa armadura, que ela é tão especial, que dá uma olhadinha na minha XP aqui embaixo. Ha, ha. Tá aumentando muito rápido. Então eu quebro tudo muito rápido. Transformo tudo em netherite. E ainda tem essa armadura que me dá XP. Ha, eu sei o que você tá pensando. Mas, Davi, essa foice aí é roubada demais. Ela é muito boa. Não vai ter nada melhor que ela. Ha, ha. Meu amigo. Ha, minha amiga. Ha, ha. Olha pra esse roxinho bonito aqui. Vocês ainda não viram essa bancada colorida. Ou melhor, a bancada de arco-íris. E por eu ser todo colorido, obviamente que ela vai ser a melhor, né? Só que o problema dela é que eu não consigo clicar. Olha isso. Eu clico e não acontece nada. Nem abre a bancada. Isso é porque ela é tão grande que não ia nem ter espaço na tela. E nem aí de onde você tá vendo. Do celular, da TV, do computador. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisinha. De onde que você tá vendo esse vídeo aqui? Comenta. Celular, computador. Ah, do meu tablet. De qualquer coisa. Eu quero saber de onde você tá assistindo. Fiquei curioso agora. Mas tá. Pra isso, eu só tenho que pegar aqui, ó, o item na minha mão. Igual eu tenho esse arco. E clicar aqui na bancada. Pô, o arco sumiu. E olha pra cima. Ha. Acabou de chover esse arco colorido. Ha. Ou melhor. Arco de arco-íris. É por isso que eu falei pra você comentar arco-íris lá no começo. Porque todos os itens é que são de arco-íris. Também tem esse elaitra, que agora é de arco-íris. Ha. Bem massa, né? E também armadura, né? Então eu clico com cada um e vai ter chuva de armadura. Ha. E como já sabem, essa é a minha armadura. Peitoral, bota, capacete e calça. Tudo encantado. E com um milhão de XP. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Uh. É muito mais rápido que a de netherite. E ainda me dá todos esses efeitos. Eu posso cair da onde eu quiser. Ha. E não vai fazer nem cóssega. Olha só pra isso. Ha. Tá viajando, tá intacto. E acabei de ver que a máquina de diamante tá funcionando ainda. E essa asa aqui, eu vou falar pra vocês. É só eu pegar ela na mão que eu consigo voar. Igual no criativo. Eu não falei pra vocês. Dá pra voar à vontade. Ha. E agora vamos fazer o teste desse arco de arco-íris. Que daí é só eu clicar. Uh. E além de cair um milhão de flechas. Olha pra isso. É muita flecha. E tá caindo tudo em cima de mim. Aparece esses blocos de arco-íris. Que quando eu quebro, me dá muito coração. Olha só meu coração aumentando. Dá uma olhadinha. Eu vou fazer mais bloco aqui. E quebra tudo. Ha. É muito coração. Ha. É bom demais. Eu só tenho que melhorar essa mira, né? Eu levei um banho de flecha. Ha. Ha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas bancadas. Porque elas são realmente incríveis. Igual vocês. Que ficaram até o final do vídeo. Brigadão, hein? Ó. Não esquece de se inscrever e de deixar o like. Ha. Eu vou ler todos os comentários logo logo. Tchau. Tchau.